Pronto a ser que eu ganho, a ver o que é, se vem, a ver o que é, se vem, a ver o que é, se vem, Eu te amo, 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 eu te amo Eu vou achar É tudo que eu quero É tudo que eu quero Meu Senhor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Ei! 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 Ei!